7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oi gente! Oi! É sensacional, mas é assim. Estamos aqui no nosso chá revelação. Olha que coisa maravilhosa! Olha essa mesa! É, tem condições. Até o vestimenta mudou no dia. É, até ele deu um jeitinho de um pouquinho melhor, né? Ainda bem, graças a Deus, um dia na vida. Quem decidiu no casamento, eu já me investiguei. Verdade! Ele está evoluindo a pouco, sabe o que é? Brincadeira, gente. Mas antes, quer dizer, antes de qualquer coisa, deixa o like aqui, se inscreve no canal, tá? E deixa aqui nos comentários o que vocês acham e não vai procurando esse vídeo pra ver, tá? Obrigada! Pensa na felicidade da pessoa quando ele descobriu que tinha piscina de bolinhas no nosso chá revelação. Pelo amor de Deus! Bom, vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo esse ambiente. É inte... Não, é? É inteira de pompons. Por que escolhemos essa marca tão amada? É pra fazer parte... Ele está tudo louco! Pra fazer parte que é um momento especial. Desde agora, já teremos nossas aulas garantidas. Gente, o mais incrível de tudo é que todas essas fraldas que tem aqui na decoração vão ser doadas pra uma instituição. Olha que tá! E também, a gente vai escolher uma instituição pra doar um ano de fraldas, um ano de pompons garantido! Ó, e eu queria falar pra vocês que a pompom mudou totalmente. Ela é uma outra fralda que você já conhece. Se você não conhece, aproveita e pede no seu chá fralda, no seu chá revelação. Então quando você for fazer um chá revelação, um chá fralda, se o chá for, peça que levem pompom! Exato! E se você for em alguém, hein? Leva pompom, né? Leva de qualidade! Obrigada! De nada! Porque eu vou falar duas coisas que eu achei, tipo... Não, três coisas. Ela absorve duas vezes mais. Gente, eu tô muito entendedora de fraldas. Eu nem imaginava isso. O homem tá sempre um passo abaixo, né? Sempre! Ela mudou completamente, absorve... Eu já falei que absorve duas vezes mais? Já! Ah, tá. Gente, eu tô gravada, eu esqueci. Ela tá 40% mais fina. Gente, sério, tem uma coisa que é diferencial na pompom, que é pros pais. Isso, assim, eu tenho certeza que a pompom foi pensando nos pais perdidos. Por quê? Tem um desenho do bichinho na frente, tipo, na frente da fralda tem o desenho dele de frente e atrás tem o desenho dele de costas, pra vocês saberem. Não vou confundir. Não, eu não sou na grana, eu mesmo, né? Eu precisava ter isso nas minhas roupas. Às vezes eu coloco ao contrário, coloco a vergonha invertida, olha que tá o bolso aqui na frente. É importante. É verdade, é verdade. Então é um toque super diferencial no momento de confiar. Música Um, dois, sete, nove, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Cinco, quatro, três, dois, um! Cinco, quatro, cinco, quatro, três, cinco, quatro, três, cinco, quatro, três, seis, cinco, quatro, cinco, cinco, quatro, cinco, quatro, cinco, iluminальной aparat paar corrig lumberise pra você! Eu quero voar, 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 eu quero voar. Mas acertamos né, acertamos, acertamos. Independente do que saiba que fosse, a gente ia ficar feliz de qualquer forma, mas a gente disse que nosso primeiro filho fosse uma renda e deu certo. Muito, muito obrigado a todo mundo pelo carinho, pelo mundo que veio aqui. Obrigado a vocês que estavam aparecendo pela gente. Gente, não sei nem o que dizer. Beijo! Tchau!